Olá a todas e todos. Existem coisas na vida que são extremamente curiosas. Eu pretendi falar com vocês, já faz alguns dias, sobre a foto que está rodando no vídeo, que é uma imagem produzida por André Quertes, um fotógrafo húngaro, que nasceu em 1894 e morreu em 1985. Em um primeiro momento, me pareceu que essa missão seria simples, porque eu gosto por demais dessa foto, tenho uma história com ela, mas o fato é que essa expectativa não se confirmou. Bem ao contrário, eu encontrei uma enorme dificuldade de falar sobre a foto e, num primeiro raciocínio, acabei chegando à conclusão de que isso se deve, em parte pelo menos, ao fato de que as imagens têm um poder de síntese que é monumental. Então, quando a gente passa a tratar delas, elas mostram o que, aquilo que elas contêm, e o que elas contêm é muito mais do que se pode tratar de modo rápido em um discurso, como é esse que eu estou tentando fazer para vocês. De toda forma, eu vou tentar fazer algumas sinapses que essa foto me propõe, inclusive porque ela, como já disse, ela foi muito importante para mim. A primeira coisa que me ocorreu quando me deparei com essa foto foi uma espécie de melancolia que está presente nela. Eu reconheço essa melancolia, seja nos olhos das marionetes, seja no fato de que eles estão amarrados a fios, seja pelo jogo de luzes que a foto contempla. Então, houve, se produziu, quando encontrei essa foto, uma espécie de uma afetação que, de fato, me atingiu, me impactou, e essa afetação, a sua vez, criou uma série de ganchos com os quais eu estou enredado até hoje, para falar bem a verdade. Na oportunidade em que eu encontrei essa foto, eu estava fazendo, estava escrevendo um fragmento do meu trabalho que estava relacionado ao tema da simulação de vida. É algo de que eu tratei com um certo vagar, e isso é relacionado ao fato de que existem situações, coisas, objetos, que insinuam o vivente, mas que não são viventes. Então, eles nos dão aquela impressão de que algo está vivo naquela cena, e, de fato, não há nada vivo, e isso causa uma espécie de estranheza. Foi isso que essa foto, num primeiro momento, me trouxe e colocou a luz para mim. Só que, toda vez que eu a revisito, eu encontro ganchos novos, que até então eu não havia pensado, porque isso tudo depende, obviamente, da circunstância e do momento em que eu revisito a foto. Nesse momento, em particular, eu estou bastante envolvido com a questão da, como diz assim, da discussão do poder em Foucault, e, portanto, essa foto me chamou a atenção para a questão do poder disciplinar. Por quê? Porque, no final das contas, a gente tem duas marionetes que são manipuladas por fios, e aquelas pessoas que os manipulam não estão na cena. E, portanto, eles têm os movimentos, as marionetes têm os movimentos conduzidos por esses fios. Algo que se assemelha, de certo modo, à condição daqueles que sofrem efeitos de poder no âmbito do poder disciplinar. Ou seja, são pessoas cujos corpos são docilizados, são trabalhados para produzir algumas sortes específicas de movimento, para desenvolver algumas habilidades. e eles são como que postos em formas, em moldes. E, portanto, tanto na foto quanto na questão do poder disciplinar, as tecnologias de poder que estão implicadas com a produção desse efeito de poder são tecnologias duras, são tecnologias analógicas. De modo que a foto me permitiu fazer essa sinapse, e eu acho ela bastante interessante para pensar essa questão. De outra parte, ela também, por contraponto, serve para a gente pensar o modo como os poderes, ou, em particular, os modos de subjetivação produzidos pelos efeitos de poder, estão organizados na contemporaneidade. E que não estão mais nessa lógica, propriamente, da forma. Não há um constrangimento exterior que produza um amoldamento do indivíduo ou do sujeito. Não é uma coisa externa que nos atravessa e que produz efeitos de poder. Bem ao contrário, as tecnologias de poder vivem um momento de internalização no próprio corpo. Então, o que a gente pode, vamos dizer assim, argumentar nesse sentido? A gente tem, por exemplo, um conjunto imenso de fármacos que produzem subjetividades de alguma forma, ou corrigem subjetividades, ou conduzem subjetividades a fins que interessam aos poderes. Então, hoje em dia, a coisa comum, me sinto mal, me sinto, enfim, infeliz. Eu não sou mais estimulado a experimentar essa infelicidade e produzir algo com ela. A rigor, o estímulo que se dá a cada um de nós é procurar o terapeuta ou o psiquiatra, e como regra, ser medicado contra a tristeza, ou então, ser medicado contra o que supostamente é uma depressão. Os momentos de euforia sofrem o mesmo tipo de tratamento, só que em sentido contrário, não é mais um antidepressivo que nos reorganiza internamente, mas sim um ansiolítico. Bom, e por aí vai, a gente tem, na verdade, fármacos hoje para qualquer tipo de gravame, mesmo os que seriam gravames relacionados à saúde mental. Bom, por que eu estou fazendo essa digressão? Bom, quero voltar aqui a um ponto que eu já tratei, do qual já tratei, para preparar a finalização dessa minha fala. O que sempre me impressiona, e é por isso que eu lido com imagens, são as sinapses que as imagens nos propõem recorrentemente. E é muito curioso, elas não nos propõem de uma só vez essas sinapses. Cada vez que a gente volta a uma foto, dependendo do conceito, desculpa, do contexto em que esse reencontro se dá, ela nos leva a pensar coisas distintas, diferentes, que é o caso dessa minha história, com essa foto do André Quertes. Falo isso para fazer aqui a minha tarefa pedagógica, se é que eu posso dizer assim, no sentido de levar as pessoas a se valerem de imagens para pensar. É claro que uma imagem não é um conceito, não implica necessariamente uma teoria, uma concepção, uma ideia, uma noção, mas o fato é que ela tem um poder de afetação que nos põe a pensar, e que nos revela perspectivas, vamos dizer assim, que não são talvez alcançáveis apenas de modo conceitual. Então, assim, espero que vocês tenham gostado dessa minha digressão, mesmo que ela não tenha sido totalmente clara, ela é uma espécie de convite às pessoas para se demorarem nas imagens, e em particular imagens que tenham qualidade estética, como é essa do André Quertes. Eu agradeço a paciência de vocês por terem me ouvido, e fico aqui na expectativa de um novo encontro aqui no canal, tá bom? Um abração para vocês, até uma próxima, tchau, tchau.